J.S. Dada boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tene na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Tô no eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais DJ Caos, sacudindo o Recife, hein? O moleque é bom Eu sou uma diaba Eu sou uma diaba Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado Que eu sinto, 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 sinto seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais Ah, 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 ah A nova era do brega tá tipo um terremoto, hein? Destruindo tudo